E aqui estamos mais uma vez, oi? Rapaziada, tá aprendendo a ralar a mão no chão, ó Sem colocar o Newton, ó lá, ó E a moto morreu, hein? E a moto morreu, hein? E a moto ainda morreu, pra vocês verem E aí, vamos chegar? Você é louco pra receber a mesma fita, mano Os cara é ruim Olha! Tá preto, moleque Tá te chavando agora Agora tá te chavando Tá te chavando Ah, porra Olha o rio de milho, domina tudo O pneu tá novo, tá meio... Poxa, a roda parou, mano Poxa, a roda parou, cara Solta o freio Deixa eu soltar o freio, mano Deixa eu soltar o freio Pô, mas dá pra tirar um print monstro aqui desse vídeo, hein? Depois você vai ver lá Vou acessar Deixa eu soltar mais o freio Desgatada Ixi, muito rápido Tá aqui, mas não usa isso, nego Não usa, não precisa Tá prendendo, hein, moleque? Tá prendendo de novo Já sabia, tá pegando as bases Tá voltando A roda parou Agora não parou, cara Tem que tentar frechando no zerinho, a roda parou Olha, mano Agora sim Tá fluindo bem Agora sim Tá fluindo bem Agora tá fluindo Ai Ai, você tomou, hein? Agora a roda tá rodando Agora a roda tá parando Agora a roda tá parando Tá parando A roda tá parando Parou Parou, parou não Cê é louco, hein? Porra é essa, caralho? Roda, roda, gente Ai, minha embriagem Tchau, embriagem Engatada? Engatada? Ixi Mano, se ele tá... Se ele tá mandando uma assim Com uma engatada Com a moto no neutro Aí ele manda o cotovelo, caralho Ô Ela joga pro outro lado Ô Cê consegue mandar o cotovelo, né? Com a moto no neutro Porque ela engatada Cê tá quase mandando já, filho Cê precisa ver Cê precisa ver nos vídeos Logo tacou, mano É, meu Deus Não conseguiu aralar assim, ó Não conseguiu aralar a palma Consegui agora, engatada Parça, mas aí que taca o sonoro Que encostou, certo? Logo sintetizando Encostou, Cusá Só deixe acertar o bagulho Já encostou Professor Iga é o nome dele Tô vendo aqueles moleque que mandam uma dose ali Mas são caloritos A boca tá seca Oxi Fala isso não Olha Ai Ai Poxa, aquela fumaça ali, Lu Olha os caras queimando o bagulho ali Tem que ter que sair daqui Hã? Cê já tá preocupado, né? Olha o Lidão, não dá, não dá Ixi, louco Poxa, amanhã vai dizer que eu tô mais forte Ah, é o que? Amanhã vai dizer que eu tô mais forte hoje Tá inchado, ó Mostra isso aí, mano Olha aí como tá Mano, óbito Tem uma grela, como tá inchado É grau, cara, é grau Mano, né? Dois caralhos Cê é louco, muito grauzelho envolvido Mano, e eu? Não dou grau não, né? Rapaziada, aqui, mano É... Deu uns horas com a moto dos moleque assim Aqui, tá ligado? Com a moto pra vir pra cá, mano Aí eu passo Eu passo sem traseira Eu não quero montar Móis, cara Quase não tem duas saídas Três saídas aqui, entendeu? Poucas voltas de fuga Se tudo vai dar ruim, vai dar ruim E eu não quero ficar sem moto final de ano, mano Entendeu? A miczola, tá ligada? É de rifa Depois da rifa, mano Cê precisa escolher o dinheiro Eu vou bater Pra agarçar aquela moto no grau Cê vai ver, rapaziada Mas, por enquanto, tá alçada Meu, o teirei é só na rua mesmo E sem parar em lugar nenhum Só... Até pra colocar o gás Tem que ir com a micz lá Pegar o... Um galão Colocar em casa Assim não Ai, obrigado Ô, você viu aqui? Não Aqui é gigante já É daqui, ó Até quase lá nos pés de árvore Só que tá cheio de mato Se juntar um bondão... É assim Se juntar um bondão, mano E limpar ali Cê precisa ver, louco É gigante Quase tamanho terminal Hã? Então Ó, começa dali, ó Daquelas árvores ali Até lá embaixo Aí ia viver bem Tá se divertindo Pra gravar ele mais de perto aqui Sendo que ele tá me derrubar Vou tirar um frizz Aí, ó Palma Palma E aí? É... Amor Tirar uma foto Com a pejada na mão... Vai pra lá em posse lá Como? Ó Eu vou gravar assim, ó Se eles passam Isso, isso Vai ter que chegar à noite? vai mano, acompanha, vocês são um print é, chegar lá, vai lá vai, vai, vai ae moleque, pegou oh, mas tem que ser de cá pra pegar uma quebrada lá de fundo pegar assim, ó, quebrada de fundo é não, Jão, pra me filmar de cá ficou tapa, né só que você pode jogar um pouquinho pro lado ali, mano, é o urso, é meio arriscado é vamos confiar nos profissionais ai, acho que pegou, acho que pegou alô, alô, alô e aí, quer ralar a mão toda? quer ralar a mão toda? então espera aí o boné tá indo também, viu o boné tá indo também olha a pontinha cadê foto, cara, aí, ó cadê? se eu falar de foto, agora já tinha tocado já tinha, já ó o Ico esperando você na parra da mão toda é, hoje o treino foi lucrativo hoje tá ligado, rapaziada não tem dinheiro que pague isso não, mano só diversão pra nós aí, entendeu? e é isso, né só que é um espaço pra tirar um lazer sem incomodar ninguém, ó tem uma casa pra eles é isso gravações 1 só que ficou muito longe, viado, um do outro Mas está bom, está bonitinho. Dá para ver os dois que estão tratando hoje. Não, mais ou menos. Ah, está suado. Esse medo é ir muito perto e está aí. É, entendeu? É isso que eu falei aqui agora. De novo, Igor. O cara está liso. Está liso. Já é a segunda vez que ele faz isso. Não deixou cair a moto. Segunda vez que ele faz isso. Não deixou cair a moto. Depois que você pegar as cuecas, já era tudo. É só se você acelirar. Olha a mão. Olha a minha. Olha a minha mão. O cara está dormindo. É de rio, eu nem gosto de arriscar. Vai sair o vídeo lá no canal dele, rapaziada. Ele caiu, né? Porque eu acho que ele sentou no chão. Não lembro. Engatada, engatada. Aí você tomou. Pô, muito pouco espaço. Pô, muito pouco espaço. A engatada também quase arremessou o Igor para ele à frente. Você quase beija o painel agora, hein? Hã? Você quase beijou o painel agora, hein? Mano, ele vem com uma milhão. Tem que ir com uma milhão. Tem que ir com uma milhão. Tem que ir com uma milhão. Demorou. Você vai trocar. Não, não. Você está louco, hein? Achei. Pede o like. Pede o like aí. Pede o like aí para nós, hein? Manda um like aí para nós, rapaziada. Não mal. Lá do Pernambuco. Manda um salão para lá. Para de mentira. Pernambuco. Para de mentira. Para. É da onde? Não, deixa. Adivinha da onde que é. Vamos lá, rapaziada. Não, manda um salão de onde você é lá para usar isso. Aí, rapaziada. Lá do Pernambuco lá. Caruaru. Tamo junto aí, rapaziada. Tamo junto, pessoal. Acesse e curte aí a página do parceiro Paulinho Mil Graus aí, ó. É nóis. Tamo junto. Boa jobrada.